Fala aí rapaziada, eu tô gravando um vídeo aqui, sei que já é meio tarde pra gravar, porque o Halloween já começou há uns 2, 3 dias, mas eu tenho que gravar né, o Rain, então vamos lá então, o que interessa, os pacotes, os pacotes que veio como meu desejo, que eu sempre queria, eu sempre quis né mano, é o Fendiceiro aqui, colete monstro e tal, tal, eu sempre quis, a gente vai ganhar no evento, esse aqui não vou comprar né, as armas também veio, o pacote das armas eu comprei, porque cara, eu queria muito, as estacas duplas, essas armas tóxicas e assombradas e tal, sempre foi meu desejo, aí eu comprei elas, veio também o pacote do Barão BT Capto, que sinceramente é foda, pelo menos a arma, a roupa eu não vi muita, muita, deixa eu ver como que fala, ah não melhorou em nada, só tem agilidade a roupa, por mais que seja bonita e tal né mano, deixa eu mostrar ela aqui, por mais que ela seja bonita, eu só vi boniteza mesmo, porque tem 21 de agilidade ela dá, a arma é top, a arma principalmente usando a cabeça FC, fica um fatal, tanto de média, quanto curta a distância né mano, então é foda ela, o evento, o evento, o evento tá dividido em 4 partes cara, igual o da Summer Camp, o primeiro é o susto do Rocky né, Fight to Rogue, aí tem a segunda que é Explosive Roar, que deve ser degradada pelo jeito né, falando aqui Explosive e tal, o terceiro é Monster Spock e a final 4, final Scully né meu, com certeza a 2 já vai piorar um pouco a coisa, a 3 e a 4 vai ser foda, porque a primeira tá uma baba, cai entre nós né meu, vamos ver aí o que a Degg vai fazer, o que a Degg tá planejando aí, a galera já planejou né, atualização já vem, falta 2 dias, 2 dias, vai ser foda, então vamos o que interessa, o prêmio, prêmio 1, fácil, fácil, no modo Missões, mata 30 inimigos, aqui sinceramente eu usei a Bacamarte, que é rápida né mano, no modo Missão ninguém vai usar calça anti Bacamarte, nada né, rapidão, no 2, no modo Missões ganha uma partida, tá bem simples, todo mundo ganha, no 3 no modo Missões, pegue 30 medalhas, aqui é questão de tempo, tem cara que pega em uma partida, tem cara que pega em dois, isso aí vai de vocês né meu, no prêmio 4, no modo Equipe Verso, faça 800 pontos em uma partida, tá bem simples, não tem nada de segredo aqui, caralho, o WhatsApp não para, no modo Equipe Verso, ganha em 5 partidas, também é questão de tempo cara, depende da equipe que você cai e tal, se cair em uma equipe ruim e estiver perdendo, já você sai da partida, entra em outra e vice-versa, no prêmio 6, no modo Equipe Verso, pegue 12 medalhas em uma partida, também, foque em só pegar medalha galera, mate também, mas pegue medalha, pegou 12 já era, uma vez que fizer isso, livre, prêmio 7, no modo Livre para Todos, mate 40 inimigos, fica bem simples cara, não é numa partida só, em várias partidas, matou 1, matou depois 3, matou mais 5, vai somando entendeu, é questão de tempo essa daí, no prêmio 8, no modo Livre para Todos, pegue 30 medalhas, também, é questão de tempo, pode pegar 10 em uma partida, 5 em outra, tanto de vez, no prêmio 9, que é o último né, aqui, que essa estaquinha, eu lembro na época, ela vendia por 28 mil cara, eu tinha ainda na época, depois que perdi minha conta, pra vocês terem ideia, joga desde 2012 velho, ela tinha desde 2012 essa estaquinha, caralho, já é o viado, no modo Livre para Todos, termina entre os 3 primeiros em uma partida, Fácil também, eu concluí esses 2 bem rápido, 30 medalhas, e os 3 primeiros na partida, veio os 2 prêmios de uma vez só, é fácil galera, beleza, só uma dica aí, próximo eu vou gravar agora, próximo, próxima parte do evento que vim, eu vou gravar e explicando pra vocês, beleza, falou pra vocês, abraço galera, fui Tchau, 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 tchau